Patrão é ladrão, ambecilas para entrar 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 Trabalho de 1 a 30 para ver se meter um litro de olho Até quando vou ter que viver assim, voltar pra casa com lacuna no olho Trabalho de 1 a 30 para ver se meter um litro de olho Até quando vou ter que viver assim, voltar pra casa com lacuna no olho Senhor e patrão, temo o que é meu Não faz confusão, vou te botar na cela Senhor e patrão, temo o que é meu Não faz confusão, vou te botar na cela Patrão é ladrão, ambecilas para entrar 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 Nascimento do mês de janeiro, só recebo no mês de fevere Mas que tipo de coisa patrão, faz-me sofrer os que vão Desde março, abril, maio, junho, só recebi no mês de julho Desde março, abril, maio, junho, só recebi no mês de julho Sabe dar hoje o furado pelo rato, quem sofre desconto é empregado Quando vou pra cobrar meu salário, me obriga a levar em produto Sabe dar hoje o furado pelo rato, quem sofre desconto é empregado Quando vou pra cobrar meu salário, me obriga a levar em produto Senhor e patrão, temo o que é meu, não queres confusão, vou te botar na cela Senhor e patrão, temo o que é meu, não queres confusão, vou te botar na cela Patrão e ladrão, ambas celas para entrar 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 Adrão é ladrão, abenço elas para entrar Adrão é ladrão, abenço elas para entrar Amém